E chegou aquele momento gostoso de nós meditarmos a Palavra de Deus hoje, Marcos capítulo 14, de 53 a 72. O que será que Deus vai falar conosco hoje? Eu já estou na expectativa. E você? Então corre, pegue a sua Bíblia, seu caderno, a sua caneta para você anotar, porque está começando mais um Bíblia no meu dia a dia. Música Que Espírito Santo conduza o nosso momento com a Palavra. Não empezamos, Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, vem. Vem sobre nós. Vem iluminar o nosso estudo bíblico hoje. Vem, Espírito Santo, abrir nosso interior, nosso coração. Queremos ouvir a Deus e que a Palavra de Deus possa ser impregnada em nossas vidas. Que possa produzir frutos, muitos frutos. Frutos de conversão e de uma conversão autêntica. Vem, Espírito Santo. Amém. Vamos ler a Palavra, então, versículo 53. Levaram Jesus ao sumo sacerdote. Reuniram-se todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro tinha seguido Jesus de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia perto do fogo. Os sumos sacerdotes e o sinedo inteiro procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo. A morte, mas, não encontravam. Muitos testemunhavam contra ele falsamente, mas os depoimentos não concordavam entre si. Alguns se levantaram e falsamente testemunharam contra ele. Nós ouvimos dizer, vou destruir esse santuário feito por mão humana em três dias e construirei um outro, não feito por mão humana. Mas nem assim concordavam os depoimentos deles. O sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Jesus, Nada tens a responder aos que testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote perguntou de novo, És tu, Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou e vereis o Filho do Homem sentado à direita, no Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Está aí uma promessa e a promessa também que nós veremos. Eu quero ver essa promessa se realizar. O Senhor vindo das nuvens do céu, o Filho do Homem, versículo 62. Eu verei, eu sou, diz o Senhor, e eu quero ver também. E vereis o Filho do Homem sentado à direita, no Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Promessa de Deus para nós. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse, Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvisteis a blasfêmia que vos parece? Então todos o sentenciaram a réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele, cobrindo-lhe o rosto. Batiam nele e diziam, Profetiza! Os guardas também o receberam a tapas. Pedro estava no pátio embaixo. Vem uma criada do sumo sacerdote. E quando viu Pedro que se aquecia, olhou bem para ele e disse, Tu também estava com Jesus, esse Nazareno? Mas Pedro negou, dizendo, Não sei, nem entendo de que estás falando. Ele saiu e foi para a entrada do pátio. E o galo cantou. A criada, vendo Pedro, começou outra vez a dizer aos que estavam por perto, Este é um deles. Mas Pedro o negou outra vez. Pouco depois, os que lá estavam diziam a Pedro, É claro que és um deles, pois tu és galileu. Ele começou então a fraguejar e a jurar, Nem conhece esse homem de quem estás falando. E nesse instante, pela segunda vez, o galo cantou. Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito, Antes que o galo cante duas vezes, Três vezes me negarás. E começou a chorar. Houve ali um grande arrependimento de Pedro, Que eu acho que é bem diferente do que aconteceu com Judas. Eu acho que a gente podia até perguntar ao padre Xavier hoje, Qual a diferença entre a atitude de Judas e a atitude de Pedro? Pedro se arrependeu naquele momento. Qual foi a grande diferença entre a atitude de um e de outro? O padre Xavier vai nos responder. O choro de Pedro denota um arrependimento daqueles grandes. Mas não só um arrependimento por aquilo que ele fez. Existe uma grande decepção aqui também da parte de Pedro. Pedro se achava mais forte do que aquilo que realmente era. Se achava muito assim, né? Tanto que disse que iria até a morte com Jesus. E de repente, diante de uma criada e um povo ali do lado de fora, Ele não foi capaz de afirmar a sua ligação com Jesus, né? Que era discípulo de Jesus. São duas coisas juntas, né? Uma é ele ter negado. Apesar de não ser uma negação tão forte assim, Porque ele não negou diante de um tribunal. Negou diante de pessoas ali que dentro do próprio enredo daquela quinta-feira santa Eram quase que irrelevantes. Mas na verdade, existe um medo no coração dele. E é esse o problema. Pedro não sabia disso. Se imaginava forte demais. E ali se defrontou com a sua grande fraqueza. E por causa disso, necessitado da misericórdia de Deus. É claro que Pedro se arrepende. Mas Pedro não só se arrepende, Como também acaba se sentindo inferiorizado, né? Ele é menor do que o que ele pensava que era, né? Menor do que seus próprios sonhos, do que aquilo que ele imaginava que ele tinha de força. E por isso, precisa. E depende inteiramente de Deus. É interessante essa ligação que às vezes é feita entre Pedro e Judas nessa quinta-feira santa, né? Que Pedro, Judas traiu e Pedro negou, né? São coisas assim, em níveis bem diferentes, né? Mas uma coisa realmente é comum. E aí nós lembramos, inclusive, do Papa Bento XVI, Quando fala sobre Judas Iscariotes, né? Quando ele fez aquelas catequeses sobre os apóstolos, Ele faz questão de citar, né? Uma diferença muito grande que existe entre Judas e Pedro. Pedro tem o coração confiante em Deus, é um homem fraco, que se achava forte. Judas não tem temor nenhum. O que acontece? Depois do erro, Judas se desespera da misericórdia de Deus e se mata. Pedro, que aprendeu a esperar e a depender da misericórdia de Deus, Espera até o momento que Deus possa de verdade reintegrá-lo, Como vai acontecer depois da ressurreição de Jesus. Quero pedir a graça ao Senhor hoje, de me arrepender de todos os meus pecados. Ter esse coração contrito e arrependido. Esse trecho do arrependimento de Pedro dá uma bela mensagem. Talvez Deus tenha falado com você com isso. Podemos não ter uma ordem ali bem clara, mas para mim, pelo menos para mim pessoalmente, O Senhor me fala hoje, eu preciso me arrepender, perceber onde eu errei e recomeçar. Pedro, ele teve essa experiência. Ele errou sim, mas ele se arrependeu profundamente. Eu tomo isso como uma mensagem de Deus para mim. Temos também uma promessa ali, não é lá em cima? A vinda do Filho do Homem, vereis o Filho do Homem, anote também no seu caderninho. O que você vai marcar como uma ordem de Deus? Como eu disse, não temos uma ordem clara, mas você pode tirar uma mensagem que faz com que você sinta que Deus está lhe pedindo algo. É uma ordem de Deus para você. E como você vai aplicar? Por exemplo, para mim hoje, Deus me pede essa contrição de coração. Como eu vou aplicar isso? Eu preciso colocar em dia a minha confissão mensal. Eu preciso fazer a minha revisão mensal dos meus pecados durante todo o mês, ou durante o dia. Eu aprendi uma coisa muito bonita ao me deitar, eu preciso rever o meu dia, onde eu errei naquele dia. Dali eu já peço perdão a Deus. Eu não preciso esperar a minha confissão para que eu faça isso. Todos os dias eu preciso fazer essa minha revisão. Aliás, acho que a todo instante, se eu errei, eu preciso refletir. Meu Deus, me perdoe, porque eu errei naquele momento, com aquela pessoa, com aquela situação. Senhor, eu quero pedir a graça dessa contrição de coração, para mim e para todos os meus irmãos. Que o Senhor nos dê a graça de um arrependimento profundo. Quero pedir isso, continuar rezando aqui, e anotar isso também aqui no meu caderninho. Anote também no seu, aquilo que Deus lhe falou. E não deixe de rezar. E te fazer uma revisão com a palavra de Deus. Isso é crescimento espiritual, viu? Deus faz você crescer. Que Deus abençoe. Até o próximo Bíblia no meu dia a dia, se Deus quiser. Música 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 Legenda Adriana Zanotto